Eu terminei faz pouco tempo, então não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Isso é pra ser do seu bar, o vaqueiro é abençoado por Deus Eu terminei faz pouco tempo, que tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento, não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar, com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante, tô bebendo com ciúmes de picante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante E 가운데 é a vibrante Vai, aí, 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 aí er alumni E, aí, aí, aí Mas você faz vital Eu poderia mentir, dizer que eu aprendi a ficar sozinho A gente não deu certo, mas faz parte Eu poderia mentir, falar essas frases mais bonitas Que a vida continua, mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses burguês Seu vaqueiro Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que que preferiu vazar? Por que que você não quer voltar? Por que que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Por que que você não quis ficar? Por que que você não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que você preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que você preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Por que que você desistiu? 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 Por 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 que você desistiu? Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi um erro e aí eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a sumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Mas quem diz que errou em mim Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela, ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a sumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Mas quem diz que errou em mim Não sei o que eu penso, a gente não volta Não sei o que eu penso, não sei o que eu penso Eu prometi que a docente mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegava e me fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Ampreta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nação só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz aqui Que puxa, dane teclas E F.P. produções Não prometi que eu nascer de missão se você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegar vai ver nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Ampreta, quando lembra da treta Na primeira gaveta Tem nação só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz raqueta Quando lembra da treta Na primeira gaveta Tem nação só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você diz raqueta H.P. Studio, gravando tudo ao vivo Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao gelo Beijado na boca, na cama Outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Alô minha galera de Jardim Minha galera de Cedro, Pernambuco Oh, que canção E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria aí com brasa E olha como eu tô O mundo ao gelo Beijado na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Beijado na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado Amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser E não é você Nunca mais vai ser Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Ela se esmou com um contato indiferente e disse Ela se esmou com um contato indiferente e disse Prova o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem E prova o que você vale ou de me perder Isso é Francisco do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que um vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acredito em no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Tô foda morena, do cabelo rindo O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo iso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão Não pode sofrer Não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acredito em no amor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo iso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo iso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração feliz? Isso é pra seu doce rovar, o vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos, logo eu tô chamando, meu boi vem aí Ajuda a batisteira, saia da rasteira que ela deu em mim Tô alterado é fato, eu sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração é fraco e sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão, e eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm, você sem mim é estrago também E tem amores que vêm, amores que vão, e eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm, e você sem mim é estrago também Ô morena, volta pros braços do vaqueiro, vai Isso é pra seu doce rovar, o vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos, logo eu tô chamando, meu boi vem aí Ajuda a batisteira, saia da rasteira que ela deu em mim Tô alterado é fato, eu sei que esse valeu hoje não vai sair Meu coração tá fraco e sem o beijo dela eu não vou conseguir E tem amores que vêm, amores que vão, e eu sem você não dá certo não E tem amores que vão, amores que vêm, e você sem mim é estrago também Tem amores que vêm, amores que vão, e eu sem você não dá certo não Tem amores que vão, amores que vêm, você sem mim é estrago também H.P. Estúdio, gravando tudo ao vivo E F.P. Produções Tão dizendo por aí que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole dando teclas pra tocar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o picos cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o bico cai pra mim Alô Jocineiro da D20, alô vaqueiro da mídia Tamo junto, hein Isso é Francisco do Silva, o vaqueiro aberto Vá, fudeu Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia ou não, copia ou não Que a tropa do vaqueiro derruba a inveja com a mão Copia ou não, copia ou não Puxa o pole, dane teclas pra jogar no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o picos cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim O vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o picos cai pra mim Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Cê foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Alô, João Paulo Vaqueiro Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Cê foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando, seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida Rapariga, cê não é o amor da minha vida Com recidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você exigiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir E que Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vez e sempre acontece O Certo Ancildo Silva O Vaqueiro abençoado por Deus HP Estúdio Gravando tudo ao vivo Que coincidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais o dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci, eu nem lembro que você vestiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci que o seu telefone 999-13-5887 Eu nem lembro, mas de vezes sempre acontece 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 Isso é francês ou se honra Um vaqueiro abençoado por Deus E puxa dano em teclas Virei meu rio ao longo da parede E essa canção eu dedico a você Quem me trocou pelo atalho Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mar não é o que você sonhou Te ofereci meu coração, só se não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria, mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas, patricinha, quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas, patricinha, quem anda no meu cavalo Falou meu amigo, reta a guerra Tamo junto meu querido Me puxa, dame teclas Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Tirei meu violão da parede E essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo natal de Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mato não é o que você sonhou Eu pireci meu coração Você não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria, mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas, patricinha, quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando o gado As amigas, patricinha, quem anda no meu cavalo HP Estúdio gravando tudo ao vivo E FP Produções Seu vaqueiro Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falando de amor Tá difícil não te verá quem Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Saiu mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembra você Agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas não sou bagaço Um, 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 um Mais um dia Mais um dia Mais um dia Aqui, sou bolha, sou bolha, sou bolha, sou bolha, sou mais um dia Aqui, sou bolha, 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 sou bolha Aqui, 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 aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?